Música Porque ela sabe que é linda Sabe que por onde passa chama atenção Ela sabe que por ela há uma legião E onde entrar será muito bem-vinda Ela é inteligente e conhece todas as cantadas Tem conteúdo e sabe que é atraente Conhece as mentiras e quem mente E já passou por todas as baladas Ela não quer um cara como a maioria Ela quer alguém que a faça dormir Quer um abraço, quer sentir harmonia No fundo, só quer ter motivos pra sorrir Ela quer alguém pra assistir o pôr do sol Alguém pra dançar com ela Alguém pra bagunçar o seu lençol Alguém que vale a pena esperar na janela Ela às vezes fica marrenta e deprimida Mas porque ela cansou de falsidade E ela só quer um pouco de verdade E alguém pra colorir sua vida Ela é indecisa E ao mesmo tempo sabe o que quer Ela quer ser tratada como menina E ser reconhecida como mulher Ela cansou de companhias vazias Em sua longa caminhada Ela não quer mais ouvir eu te amo Quer simplesmente se sentir amada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL